Nas histórias passadas eu falei nos José Mendes, que já se foi, deixou saudade. Agora vou falar no outro Tauro, meu conterrâneo, querido amigo Sidney Lima. Mas por amor não é feio, a gente chorar e sofrer, o jogo do amor é comum, a gente ganhar e perder. Sei que pra mim não vai ser fácil, tirar da mente você, aquele moço bonito. Tinha muitos fãs. Sidney Lima, ele queria gravar um disco e era difícil naquela época. Nossa! E aí ele me pedia, Bruno, ajeita uma gravação e foi. Mas estava difícil. Aí ele foi em São Paulo tentar gravar. Chegou lá, não conseguiu nada também. Mas daí ele aproveitou que estava lá e gravou um tape com 12 músicas, num estúdiozinho lá em São Paulo e trouxe esse tape pra cá. Aí ele chegou lá no nosso escritório, desobrou-lhe, eu gravei um tape. E será que tu não colocava esse tape pra mim aí na Copacabana? Ele falou, tá, vou tentar. Aí, veja a coincidência, no outro dia, eu desci do escritório pra tomar um cafezinho lá embaixo na galeria, me encontrei com o Rodrigues Pozo, diretor-geral da gravadora Continental, que estava tomando um cafezinho ali junto com o patinete. E conversa vai, conversa vem, ele diz, olha Bruno, nós vamos investir no Rio Grande. A Continental vai fazer um cast de vários artistas aí pra nós investir na música gaúcha. Digo, ah, legal, mas eu tenho um artista já pra te lançar. Com o tape pronto, chama-se Sidney Lima. O tape tá pronto. Aí, ele diz, mas e é bom? Digo, é bom, é bom. Não, então, tu diz que é bom, é bom. Pode me mandar que eu lanço, então. Se sair de um dia pra outro, eu arrumei a gravação pro Sidney. E nem foi na Copacabana, onde eu tava, foi pra Continental, né? Legal. Aí, naquele disco ali, ele gravou. E tô entrando. E fui entrando. E fui entrando devagarinho. O Sidney era engraçado. Ele era bom pra cantar música romântica e música engraçada, assim, ele também. Aí, depois, no próximo disco, ele saiu pela Copacabana. Ele lançou uma música minha, que tocou bastante. O Velório Pobretão. Música engraçada também. E o Sidney foi se firmando, foi se firmando. E segurou-me ele na Copacabana. Aí, o Sidney é o seguinte. Quando ele tava pro gravar, eu já falava, o Sidney me traz 20 músicas. Dessas 20, eu vou escolher 12. Aí, nunca me esqueço. Uma vez, num galpão que tinha lá em casa, ele chegou com as músicas. Não, não, trouxe as músicas aqui. E começou a cantar, e lá, e eu digo, e alguém que já escolheu? Digo, eu escolhi as 12. Tá, deixa eu ver. Fui assistir, tá, 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 tá. Mas tem um, aí eu disse pra ele, tem uma que ficou de fora aqui, que tem que botar. É? Qual é? É a Pintadinha. A Pintadinha, ele tinha deixado fora. Botamos ali. E aí, gravamos o disco. Botamos uma introdução diferenciada um pouco, né? O Oscarzinho caprichou numa introdução de guitarra. Tom, 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 tom. Mas a música não estourou, homem. Foi sucesso com a Pintadinha. As pintinhas do seu rosto Você sempre dá um jeito Pra esconder do meu olhar Como o pó que cobre tudo Com o rouge, cor ferrugem O vermelho pra enganar Eu queria tanto, tanto Que você, minha querida Não agisse mais assim Pois as pintas do seu rosto Que lhe dão tanto desgosto É seu charme para mim Pois as pintas do seu rosto Que lhe dão tanto desgosto É seu charme para mim Pintadinha, pintadinha Me amarro nas pintas que você tem Pintadinha, pintadinha Meu amor é teu e de mais ninguém E depois gravamos mais outros discos E o Sidney tinha um problema Ele era muito inspirado Para criar um tema, uma música Mas ele quebrava o compasso de vez em quando Então eu sempre tinha que corrigir as músicas dele Dava um pouquinho de trabalho Mas era com prazer Porque ele era muito gentil Muito companheiro, parceirão E aí gravamos outro disco E ele escolheu uma música conhecida no mundo inteiro Viajando com o meu amor Quando ele me apareceu com essa música Eu falei, bá, essa é boa Vamos lançar E aí o Scarzinho de novo no estúdio Fez aquele trabalho de guitarra na música E aí foi o maior sucesso dele Foi viajando com o meu amor Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando Assim nós viajaremos E juntos Pra sempre Mas falando no Sidney Ele Como ele Tinha problema de visão Depois Quando eu já não estava mais na Copacabana Nem ele Aí ele gravou um disco Em São Paulo, foi lá gravar Onde ele gravou a música Se fazendo deleitão Foi sucesso também E essa música É quebrada Ele quebrou na gravação Não sei como é que deixaram passar Eu não participei da produção Senão não passaria Teria ajeitado Se vocês escutarem Se fazendo deleitão Então se eu vi que tem lá pela Santa Ele quebra o compasso E esse problema ele tinha Mas eu corrigia com o maior prazer O Sidney Ele me fez uma homenagem Muito linda Com a música Ele gravou a música Homenagem ao poeta Essa música me emocionou muito E foi bastante comentada Entre os colegas E uma atitude bonita dele Pois ele O Sidney Lima Assim como os ementes Os dois se foram Por acidentes De carro O Sidney Que coincidência Que desgraça A sinaleira aberta Para os dois lados Verde para os dois lados E ele vinha de um lado E tomava verde E passou Não chegou a passar Vinha outro rameão aqui Pá Pegou ele Matou na hora É a coisa mais triste do mundo Isso aí Todo o Rio Grande chorou Assim como na morte Do José Mendes também Na morte do José Mendes Morreu o Arthur Irmão do Zé também O Zequinha Silva O Zequinha Silva Era um baluarte Um grande amigo Ele tinha No início do nosso movimento De música Ele tinha uma dupla Com o Antoninho Duarte Os Tropeiros da Querência E morreu lá Nesse acidente Também com os ementes Foi uma tragédia Mas o mundo é esse Que Deus os tenha Lá no Reino da Glória Porque a contribuição De vocês Meus queridos colegas Valeu a pena Para a nossa música Em nome de todos os artistas Vai nossa mensagem De gratidão Que Deus lhe dê Muita saúde E lhe ajude Na inspiração Já construí um mundo colorido Vestido envolvido De tanta emoção Estou falando Do Bruno Neier Poeta querido Do nosso rincão Do Bruno Neier Do Bruno Neier Do Bruno Neier